Dandara dos Palmares, juntamente com seu companheiro Zumbi dos Palmares, liderou o maior quilombo das Américas, o Quilombo dos Palmares, onde chegaram a viver cerca de 30 mil pessoas. Mãe de três filhos, ela foi uma das lideranças femininas negras que lutou contra o sistema escravocrata, auxiliando em estratégias e planos de ataque e defesa do quilombo. Sua história é um mistério, não há registros do local onde nasceu, tampouco de sua ascendência africana. Relatos indicam que ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no quilombo dos Palmares enquanto criança. Valente, Dandara sempre lutou pela emancipação de seu povo escravizado. Para defender o quilombo, pegava em armas liderando forças femininas e masculinas que atuavam na defesa do quilombo contra os ataques portugueses. Dandara teve um fim trágico, porém honroso. Em 6 de fevereiro de 1694, suicidou-se para não voltar à condição de escrava. Dandara é um símbolo da resistência à escravidão e é reconhecida oficialmente como heroína da pátria. Dandara é um símbolo da resistência à escravidão e é reconhecida oficialmente como heroína e é um símbolo da resistência à escravidão e é reconhecida oficialmente como heroína. Dandara é um símbolo da resistência à escravidão e é reconhecida oficialmente como heroína. Dandara é um símbolo da resistência à escravidão e é reconhecida oficialmente como heroína.